foram sete treinadores de quatro nacionalidades diferentes e formas diferentes de trabalhar. Os únicos que ganharam algum título foram os brasileiros Rogério Senne e o Dorival Júnior. E agora, Marra, é hora de pegar um técnico brasileiro, de investir em alguém que já conhece o time, trazer de repente um cara novo de fora, ou vai ser mais um erro, trazer mais uma pessoa com um estilo completamente diferente? A coisa mais fácil que tem para mim agora, Domi, é falar mal da diretoria do Flamengo, pura e simplesmente. Eu tenho um ponto de vista que a diretoria do Flamengo tentou, ela não tinha, não estava agarrada ao conceito, mas ela tentou fazer coisas diferentes. Por exemplo, Paulo Souza é um nome diferente, é um nome de tentativa de vamos abraçar um projeto e com ele vamos. Mas além dele, especialmente, o Domi, o Domenecto, para mim, é ser o principal nome diferente e ali era uma tentativa de conceito completamente fora da caixinha. Para mim, a questão, então, é, como disse o Rodrigo, com a fila dos técnicos, essa fila vai só engrossando, vai só aumentando. Se o Flamengo não bater o pé, que quer aquele conceito, que vai aguentar uma derrota ou outra, que vai aguentar a crítica da imprensa, que vai aguentar e não firmar o conceito, o Flamengo não mostra para a sua coletividade, não mostra para quem vota e não mostra para os jogadores que é custe o que custar que eu vou seguir com esse projeto, porque eu acredito nele. Então, assim, adianta muito pouco ser alguém que pensa fora da caixinha se o seu pensamento não suporta eliminações, não suporta ver o time passar por um processo de jogar mal. Vou lembrar, até porque a gente faz muito aqui, né, toda semana, jogos de Premier League, que nos primeiros seis meses do Pep Guardiola, ele tomou um 4x0 para o Everton no Hudson Park. Não mudou nada, tá, gente? Ele continua lá até hoje. Depois de ganhar e ganhar e ganhar, ele ficou em segundo lugar na Premier League com 18 pontos, 18, 18 pontos atrás do primeiro colocado, do Liverpool, que foi campeão em 19-20. Não mudou nada para o Pep Guardiola. Ele continua trabalhando. Eu sei que ele é o Pep Guardiola e a gente não está falando de ninguém parecido, até porque não tem. Mas é entender qual o caminho vai seguir e, olha, arregaçar a manga da camisa e eu vou seguir com esse caminho até o final. A diretoria do Flamengo não se mostra tão firme assim. E se ela não se mostra tão firme assim, ela se mostra sujeita a pressões. E as pressões vêm de qualquer lado, de todos os lados, ela acaba abrindo mão do seu conceito, porque o seu conceito, na verdade, não existia. Para mim, o Tite é um cara grande no futebol brasileiro, no futebol mundial até, técnico de seleção brasileira em duas Copas do Mundo. Ele tem capacidade para fazer bom trabalho. Eu não vou naquela onda de que o Tite é um jogador retranqueiro. Eu acho que ele vai acertando de forma diferente. Ele sabe preparar melhor defesas. O Jorge Sapaolo, não, ele sempre foi um técnico com vocação ofensiva, tanto que o Santos tomou de cinco, tanto que a gente viu isso várias vezes. Mas a parte defensiva eu não achava tão bem organizada assim, ou não era uma prioridade. O Tite, acho que trabalha, entendo que trabalha, menos com compartimentos do time. Ele faz o time render bem no momento defensivo e no time, e no momento ofensivo. Ofensivamente, Sapaolo me encanta mais. Mas eu acho o trabalho do Tite melhor organizado. Agora, a diretoria vai ter paciência? Porque se não tiver, não adianta. Ele vai entrar nessa fila. E aí eu já acho que, assim, é erro demais. Para mim, o conceito esportivo precisa ser mudado. Perfeito, Marra. Mas só uma pergunta antes de passar a bola para o Rodrigo. O seu voto na enquete, então, seria trazer o Tite. Olha, eu entrando em contradição. Meu voto na enquete é, enquanto o Flamengo não experimentar de novo, trabalhar com o Jorge Jesus, vai ser sempre um inferno. Porque é a mesma coisa que os goleiros no São Paulo sofriam, que a gente falou mais cedo, com a imagem do Rogério. O Rogério já tinha aposentado. E o goleiro não podia falhar nada, porque vinha a imagem do Rogério. Eu acho, o Mário Marra acha que a melhor solução para o momento é tchau, Sampaoli, e montam um projeto com um técnico bom como o Tite. Mas o próprio Mário Marra sabe. Se o Tite perder duas ou três, ele está ferrado do mesmo jeito. Então já traz logo o Jorge Jesus, eu sei que não depende só do Flamengo, para acabar com essa coisa, sabe? Essa perseguição infernal. Deixa o cara trabalhar. E depois que ele perder ou que ele vencer, ou deixa ele eternamente na direção do Flamengo, na direção técnica do Flamengo, ou esquece o nome também. Porque não dá para os outros trabalharem assim. E ele gosta disso, né? E ele gosta do Flamengo.